Música A gente vai falar assim que o agarrar, porque a gente vai ficar muito feliz, que tem que ser melhor. Olha que está aí, tá o que faz? Mas está aqui a fazer o mesmo lugar. Tem aqui que eu pegar um lugar. Então ela vai fazer o mesmo lugar. Quando você fala, ela vai fazer o mesmo lugar. Olha ela, então. Olha como se coloca. Olha, olha que estamos fazendo o mesmo jeito. Olha, olha, olha que fala. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 a gente tem que entender, é uma solução, com a gente que tem que escutá-lo a de ser a vida. E aí a gente tem que se arrumar a gente na vida de um problema que se vive em outra doença por isso que existem. É isso, se devem sentir com a gente que tem um problema de apoio, se devem sentir com a gente que ele nãopower de cerca de 24 anos. Agora, elas vão morrer e nem morrer. Neste caso, elas vão morrer com a gente que Não, 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 não. Mas nós beijamos então voltamos até uma igreja e tudo pequeno e planeta e E aí e dígir o que ele. Nós não temos que estudar o nosso nome, como eu faço o que o nosso, mas nós não temos que estudar o que ele. Temos que estudarem o que eles estão aqui, porque o que eles estão começando, A gente tem que me lembrar, se a gente vai fazer uma lição da igreja, ela é o que eu começo a fazer. A gente tem que ir lá, a gente quer que eu saia é o nosso, e ainda é só uma função de me dizer que as pessoas, que podem ser especificadas, são uma função dessa unidade, que é uma função que nós temos, que é uma função que nós temos aqui, que é uma função de poderfundas, e de forma que nós temos, porque o que nós temos é que nós tivéssemos, e nós tivéssemos, e os que nós também, tivermos o site que ela quer, e aí e aí Eu mesmo falo que você já sabe que ele não pode ver se dizer que ele não está cara com as crianças ou então? Nessa forma é que ele não pode me ajudar. Então, eu não tenho que falar com isso. Há uma música que o mirar, eu não consigo falar com você. Eu não tenho isso para portar agora para achar que você não se é papo. Ele é tanto que eu busco a porta. Quando eu entrar para o outro, a sua troca de jovens, como eu fui na junta, como eu me disse que ele era o fim de lhe de lá. Eu não tenho tempo que eu não perviar o mundo, porque ele pôde o nosso sexismo. Eu não mando o estado a vida. Qual é a ele e eu não fui para o que a tudo ele foi? Eu não tenho tempo que a todos os amigos dizem que ele é assustado, O que é isso? antes das 2 . E aí Não perdi como se esqueçam E assim , o aumento O aumento . . mas quando há uma pessoa do meu rôo, só para se ir что-a uma pessoa do meu rôo de novo, se ele não vai se aliviar. Você olha esse dia, mas está dito lá... Há uma pessoa que fala assim, pode passar aqui aquele pensamento assim. Se que não é nós ficarmos embora, sem isso, você tem que chegar a uma sociedade. Você está indo a ver isso, É isso... Se a mamãe tem que pagar a cor, toma o mamãe que a mamãe já que a mamãe já de certo, quando a mamãe já está, já vai abrir a mamãe até morrer, é isso... o mundo está com a facção de doar. O mundo está com a mamãe já, com a mamãe já que a mamãe já tem que ir, e a afe, você é que a mamãe já está com o tom. É isso que tem que ir, é que tem que ir para aia. É o amãe, É aquele belo para ele, como ele fala aqui no papel dele, Ou peloju... Esse é o melhor do cu. Eu vou dizer que eu vou dizer que eu vou dizer que eu vou dizer que exatamente eu vou dizer que eu vou dizer que eu vou dizer musicos fino Agora uns dois devem, e eu vou dizer que não sair lá falando inclusive se é mesmo William O que é 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 — ... — ... — ... — ... — Você faz uma raça de luta — — — ... — ... — — — Como a missão ali a tem que ir para o futuro de um imagino? Como a gente tem que ir a vir a vir a vir a vir a ir para o que nós? O que é que você tem para eu falar? Meu amigo é que nós somos mais velhos, como você parece vir a vir nos homens? Meu amigo é que nós somos mais velhos de vivo e ficamosules em Saavedra. Se lhe derrubar, se lhe derrubar, e os se lhe derrubar. Vamos ver, vamos lá. Então isso de uma pessoa que a gente vai ocupar, vai ter uma coisa que a gente vai ocupar, e ele vai ter uma senção, mas ele tem novas a disparar. Esse é o capítulo à tarde já está em um morte, que vem hoje quando eles falam que eles falam que os outros foram 80 anos. Então eles falam que eles falam. Então eles falam que eles falam que eles falam que eles falam. Então eles falam que eles falam que eles falam que não falam. Então, vamos lá, vamos lá. Amém. Aí você fala que Dio Gana do Pelo amor, o que eu fiz aqui? Você pensa que não tinha que ver nos pagamentos, então ele chega aqui e fala que o dia estava falando, a mim seu amor, a mim, eu vou lá, você estava com Deus, você estava com Deus, onde ela achou que o que o filha tem que ver. Ela achou que tem que ver o que ele faz. Você ainda não tem que ver com isso que Deus mayuto. As-Solim al-Battah. Cheikh Wahid Batnubu. Era o filho de Deus. Nibimco, sopeu, quila fila-tufu. Awa'i a tata-se-nurururua-basta-tata-e-wa-nurari-jubezi. Disseam, ayah, hansul ayah, la-data-se-ma'asa-inonu. Auron, anak-saray, allaton amayyeha venyea keluar anunulur callona macchi-wo. Urzego Ayah O que é o que é o que é o que é? O que é que é que é que é, o que é que é que é que é a mulher? e também brilham pra mim. . . . . . Ela tem que ter a什麼 idade. Sana ela nos impressionara. 와 todos os deliveredi. Será que não vocês tiverem op Aubame? Não! Toda a semana só nos esperando... O質 haético terminou, peloado Nenhum, GS, Ateu, ぶis, Quedoteu Não go along, não tem que fazer a gente com os que eles estão aqui, não tem que fazer nada para mim. Não tem que ter que ver. Você pode fazer a gente, ou você pode fazer isso? Você não está aqui, o que é que você está aqui? Você está aqui? A gente vai, para você, para você dizer que você está aqui, você vai fazer isso, você vai fazer isso? Você vai fazer isso? Isso assim... Lá ninguém lá, lá ninguém... Acorda o que eu sou, né? A gente não tá lá, não. Nós todo mundo... Sabe se rimos pra andar aqui? E de mim é que eu já tenho que estar batendo de alguma forma, mas a gente já ronha, a gente já já... Eles assim, a gente pere que ir, eu não consigo, eu perigo, eu não vou lá, eu não vou lá, eu não vou lá, só que eu estou aqui naquela época, eu acatando unsенсores que eu quero pegar as outras torrentes ミitei maul verso Desc..... Leito, vamo aqui vier, Ué xu... É porque o EU, eu sei que é isso, é que é um graduating, é que Panch aqui, eu vou ampliar do final a mútu, eles assistiram anão, eu vou Bismarcké andeer, a setembro alaican E sacrifice, a capacia, olha eu vou lá, اه eu vou mankindale. É o Drany, olha ele só caramba em Então, eu vou fazer o que eu quero abrir o que eu estou aqui com o seu nome, e eu vou fazer o que eu quero aprender o que eu quero. E não vou falar para você, porque eu estou aqui. E eu vou falar com você. Agora eu vou falar com você. É o que eu quero dizer, eu vou falar com você. Eu quero falar com você do que eu quero dizer. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Não, não. Não, não. 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 Não, não. Não. Não, não. Não. Não, não. Não, não. Não. Não, não. 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 Não.